O município de Erma organiza as ações que pretendem ser realizadas ao longo deste ano. Entre o planejamento já feito, algumas ações estão previstas. Na área da educação, principalmente, algumas melhorias serão destacadas. Entre elas, está a conquista de uma creche municipal. A primeira a ser implantada na cidade e que deve atender em torno de 30 crianças. Temos comprando um terreno já com uma casa em cima, né? E vamos fazer uma creche. E vamos colocar de seis meses até quatro anos. E nós temos aí uma demanda de 30, 35 crianças. E nós queremos atender. Por quê? Porque as mães querem trabalhar, as mães têm um mercado de trabalho. E nós precisamos fazer também a nossa parte. Alguns projetos na área educacional também deverão ser firmados. O projeto Verde é Vida é um deles. Além disso, a área de esporte deve ganhar também com a criação de uma escolinha através do projeto Tigrinhos. Ainda falando na questão da educação e envolvendo infraestrutura, uma ciclovia deve ser construída na SC 448, o que deve dar segurança aos que trafegam diariamente na área. Temos o projeto da ciclovia que sai do centro do Irma, da Avenida Pedro Simão, junto à SC 448 até o Colégio João Muro. Aqui nós vamos colocar a ciclovia pelas crianças. Essas crianças saem do centro ou saem do colégio e vêm pelo lado da SC. Ali viabilizando melhor a rota dessas crianças, menos perigoso. A construção de uma praça pública também é um dos projetos. A Academia ao ar livre já é um dos instrumentos garantidos e que deve promover o lazer no centro da cidade. A tendência é, no segundo semestre também deste ano, nós colocar em prática. Vamos colocar em prática. Fica aqui na SC 448, no lado da Igreja Católica. Vamos fazer uma praça ali, vamos ter chafariz, vamos ter academia ao ar livre e vamos preparar para a comunidade. Para a comunidade se servir bem e ter um lugar de lazer. E nós acreditamos que vai ser um passo importante para a comunidade do Irma, porque hoje nós não temos academia ao ar livre, na verdade não temos nenhuma academia particular em Irma. Isso aqui vai servir para nós todos, para a comunidade vai ser muito bom. Hoje o município de Irma tem cerca de 2 mil habitantes. Mas ações devem ser planejadas ao longo dos meses. Enquanto isso, os projetos citados deverão ser os prioritários a serem viabilizados a partir do segundo semestre deste ano.